Se eu fosse alguém Se eu fosse um reino Se eu fosse teu Senhor Eu proclamava A tua boca Reina do meu Outro corpo Num santo Se eu fosse alguém Se eu fosse alguém Teu imperador Eu ordenava Teu coração Agosto do meu Cada dia Teu Meu calendário Inventado Canção de Conquistava Teu amor Desobedeceria Ale Revelava Que não sou E gostava Que só é ser Onde tudo começou Que o mercado Que só é Pra afetar o nosso amor Que o sertão A performance A performance União E a 500 Um 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 Internacional A performance Se eu fosse algum reino, teu imperador É ordenado, teu coração agosto no meu Cada dia tem meu calendário Inventava canções e conquistava teu amor Te ensombré nesse dia a ver Revelava que eu sou Demostrava que só eu venci Onde tudo começou Inventava canções Onde tudo começou Onde tudo começou Onde tudo começou Onde tudo começou Onde tudo começou